Fala aí galera do canal, tudo bem com vocês? Espero que você tenha tudo ótimo aí Galera, hoje eu estou aqui galera, mais uma novidade aqui no meu prontio de quiabo certo? Galera, fiz aqui um ar, meng certo? Pus lá galera um bujão, pra poder pôr os gotejos pra vocês verem aí, certo? é gotejão aí, eu vou tentar mostrar pra vocês aí vou virar a câmera aí pra poder mostrar pra vocês o gotejo certo? Olha aí galera, o gotejo aí deixa eu ver, não estou aí no gotejinho vermelhinho lá, gotejo irregulável ali está o outro também ali em cada um, eu pus um aí, entendeu? cada um eu coloquei um agora galera, aqui é um pouco de mão de obra aqui, certo? hoje eu já estava aqui percebendo aqui não, percebi há dias só que agora estou vendo aqui de novo olha lá uma lagartinha ali então comecei tempurando com lagarta aqui, certo? ontem mesmo eu já adubei aqui usei um adubo de esterco de galinha pra ver se ele dá uma desarmada que ele estava bem aniquilado eu não tinha molhado mais aí eu comecei a molhar ontem eu tenho a intenção de botar ali uma caixinha ou pra uma caixinha ali ou ele dá de casa pra cá pra poder gotejar agora mesmo com só aquela altura que deu ali só com essa mangueira aqui deu uma pressão boa de água até me surpreendi me surpreendi porque eu tenho outros gotejos desses ali que não está com tanta pressão assim está bem devagarinho mesmo tem que dar uma mexida lá e aí ficou bom galera, gostei vou mostrar pra vocês aí meus detalhes aí pois é galera hoje é o vídeo de hoje aí essa novidade aqui no meu plantio de quiabo até o próximo vídeo valeu, tchau não se esqueça vou deixar seu like inscreva-se no canal para poder fortalecer aí